A história da humanidade está repleta de exemplos de elites que destruíram organizações, personalidades e mesmo países. Um exemplo crasso vem-nos do século XIX, onde no Império Austro-Húngaro e na Rússia Imperial, as elites bloquearam mudanças essenciais para o desenvolvimento das suas nações. Durante o século XIX, quando os caminhos de ferro se estavam a expandir pela Grã-Bretanha e pelos Estados Unidos, uma proposta de construção de uma ferrovia foi apresentada a Francisco I, imperador da Áustria. Aconselhado pela elite que o rodeava e ainda assombrado pelo espectro da Revolução Francesa de 1789, o imperador respondeu, não, não e não. Não terei nada a ver com isso para que a Revolução não entre no país. O mesmo aconteceu na Rússia até à década de 1860. Com as novas tecnologias bloqueadas, o regime czarista estava seguro, pelo menos temporariamente. Com a Grã-Bretanha e os Estados Unidos a crescerem rapidamente, os impérios do Centro e Leste Europeu foram ficando obsoletos. Na década de 1840, a Grã-Bretanha passava por uma febre ferroviária, na qual mais de 10 mil quilómetros de linhas foram construídas, enquanto apenas uma ferrovia corria a vasta Rússia continental. Mesmo essa linha não foi construída para benefício do povo, tinha apenas 27 quilómetros e ligava São Petersburgo até às residências imperiais do czar, em Tsarskocelo e Pavlovsk. Um outro exemplo, mais recente, chega-nos do Egito. Quando as elites controlam a economia, costumam usar o seu poder para criar monopólios e bloquear a entrada de novas pessoas e ideias. Foi exatamente assim que o Egito funcionou durante três décadas sob o regime de Osni Mubarak. O governo e os militares possuíam vastas faixas da economia, segundo algumas estimativas até 40% da mesma. Mesmo quando o regime decidiu liberalizar a economia, privatizaram grande parte das empresas diretamente para as mãos dos amigos de Mubarak e do seu filho Gamal. Juntos, essa elite era conhecida como Baleias. O seu domínio sobre a economia gerou lucros fabulosos para os membros do regime, mas bloqueou oportunidades para a vasta maioria do povo egípcio, que permanecia numa situação de pobreza generalizada. Enquanto isso, a família Mubarak acumulou uma vasta fortuna, estimada em mais de 70 bilhões de dólares. Quando as elites tomam conta de um país, de uma organização ou mesmo de um clube de futebol, fazem-no sempre para benefício próprio, indiferentes ao que o resto da populaça pensa ou idealiza. O caso do Sporting é um exemplo cabal de um clube gerido por uma elite que se serve da instituição para atingir ganhos reputacionais ou financeiros. Imbuídos de uma suposta superioridade intelectual e sabedores da propagação das suas ideias, agem de forma corporativista, protegendo-se uns aos outros e aos interesses que representam. Se os sócios ou adeptos pensam de forma diferente, isso é ignorado, pois não lhes reconhecem capacidade para decidir sobre os destinos do clube. Vivemos um Sporting de elite, gerido por uma elite e em que a mesma põe e dispõe da instituição como se de uma cotada pessoal se tratasse. Não são raros os casos em que, ignorar o sentimento popular, resulta em convulsão e mudança radical dos poderes instalados. As mudanças são inevitáveis quando os velhos senhores não trazem nada de novo. E claro, caso os Sportingistas estejam dispostos a isso. O que é isso?